Oh! Abra aqui para mim esquecer a chave Boa família! Começando mais um vídeo aí pra vocês aí, chat Estou na forma 160 Ah não, não é não Mas então, já se inscreve no canal aí Já deixa um like Já deixa um like Já se inscreve no canal Me segue lá também Lá no Instagram O Instagram Vai estar passando aí no Na tela E também tem aí na descrição Do vídeo Fazer uma entreguinha aí na Na rodé com o Gordon Mano Mano, aqui mano Não para nesse farol não Parar aqui é foda, mano Olha lá, o carro berrando Vai ficar A bagua é louca família Aquilo ferraria Agora é foda, né mano Nós quer fazer de louco Nós faz de tudo para ter um troco, né mano O que é que o bagulho não mate? Você não mate Mas aí Como que tá vocês aí? Como que tá o fluxo? Tá na paz? Como que é? Tô sem microfone Nem sei como vai fazer esse áudio Fazer entrega na firma, mano, é foda Tô meio que sem conteúdo, mano, pra fazer, velho Hoje de manhã foi um sal da porra, mano De noite tá mó calor Até que pra andar de moto tá bom, tá ligado? Mas é foda Ah, se eu for por aqui é dois radazão, mano, é foda Tô por aqui mesmo É, família, não é fácil não, mano Olha os retro... Ah, eu gostei desses retrovisores, hein? Então a Matheus retrovisou aqui, ó Igual do... Igual do Magreja É, família, aqui na... Mano, é que eu não sei dar grau Então não sei dar um grau, tá ligado? Se não dava um grau aí pra mostrar a habilidade Aquele jeito Olha o louco, tem farol Tudo apagado Logo é louco, hein, mano É, irmão O bagulho tá louco, não tá fácil pra ninguém, mano É Esses dias tava mó luta pra trampar na pizzaria ali O bagulho tava moedadão, hein, mano Tava moedado O bagulho tava sério O bagulho tá ligado Daqui a coisa No bagulho tá ligado O bagulho tá ligado O bagulho tá ligado No bagulho tá ligado No bagulho tá ligado No bagulho tá ligado Por favor, não tem nada Não tem nada Mas na caixão, hein? Vem quem é que mora Nem a caixão, hein? Fica No bagulho tá ligado Nossa, eu não sei como da aqui Fica lá Olha A caixão, né? Vou fazer uma entrada aqui ó, não está firme, ó Vou entrar ali, já volto já É, mais uma entrega concluída, vou deixar a chave dentro da bag Ixi, não estou esquecendo a chave Ô, abre aqui para mim, esqueceu a chave Esqueci a chave aqui ó, valeu Esqueci a chave mano, que foda Esqueci a chave dentro da firma mano, é foda hein É louco, como eu vou ligar a moto para ir embora? Caralho, essa é nova hein É a segunda vez que não acontece isso Esqueci a chave dentro da firma A última vez foi lá na CZ, lá Lá na Serraria Com medo de derrubar meu telefone mano É a chave dentro da firma É a chave dentro da firma É a chave dentro da firma Ó mano, violado O violado está gritando hein, família Ó o bagulho, o Gabi tá gritando, hein? Ó, o cara é louco, o Gabi nem acelera, o Gabi já dá uma gritada Queria colocar um deste na minha, mano, ó, que é louco, ó, que bonita, viu? Fala, tio Eu não gosto de ir por aquela rua ali, não, mano, onde é moiado, tá ligado? Direto os caras fazem comando ali O cara é ligeiro, os caras fazem comando aqui atrás, aqui, ó, porque não tem como voltar, tá ligado? É mão única, então pra você voltar, está no maior pior, né? É filhão, o bagulho tá louco, hein? Mas e aí família, vou ficar por aqui, mano Tamo junto aí, só que aqui eu volto com mais vídeos Vou ver como ficou este vídeo aqui, aí se eu faço mais outro vídeo hoje ou depois eu faço, não sei lá É, viu? Mano, saiu no mesmo lugar que eu, haha Só que eu fui mais rápido porque aí ele é só uma reta, tá ligado? Então, né? Bem melhor ir por ali, mano Mas falou aí, tamo junto, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram É isso Falou Tchau Tchau Tchau